O que eu realmente sei é aquilo que o meu corpo sabe, é aquilo que eu aprendi no embate, na experiência. Eu entendi a graça da estrutura da história e também a função da história. Eu entendi que dramaturgia era mito, que dramaturgia é estrutura de mito, e estrutura de mito tem a ver com psicologia, tem a ver com humanidade. Aí eu cheguei para uma outra porta e aí eu me apaixonei.